O Brasil monitora 433 casos suspeitos do novo coronavírus e o compartilhamento de estudos para o enfrentamento da doença tem sido prioridade do governo brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, se reuniu com representantes de 10 países para tratar de um plano de pesquisa. O Brasil mantém o total de dois casos confirmados do novo coronavírus sem nenhuma morte. Os dois infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Segundo o Ministério da Saúde, não há elementos que indiquem a circulação da doença no país. E para ampliar o diagnóstico, a Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes específicos. Todos os estados serão capacitados nas próximas duas semanas. E dentro de 20 dias, no máximo, teremos todos os laboratórios centrais do Brasil. Esperamos que em menos tempo, mas no máximo 20 dias, teremos todos os laboratórios centrais realizando o teste específico para o coronavírus. 10 milhões de reais serão investidos para desenvolver estudos sobre o novo coronavírus por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O compartilhamento de estudos sobre a doença é prioridade do governo brasileiro. Ministros de Ciência e Tecnologia de 11 países discutiram o assunto nesta segunda-feira. Esse compartilhamento internacional de ideias, resultados e de colaboração é extremamente importante nesses casos. Veja bem, em termos de pesquisa, por exemplo, foi identificado no Brasil, foi feito o sequenciamento do genoma e se fez a correlação com o mesmo tipo da Itália. Assim como os outros países compartilharam ali, nos seus casos, da onde vem. Isso dá para fazer ajuda, fazer um traçado da propagação internacional desses vírus.